O que é Davi do terrorista, solta, solta a bruxaria Oh esse é o DJ terror, que tá barulhando tudo Para de falar esse papinho de romance Para de falar esse papinho de romance Cachorrão não namora, é só um pente, é só um lance Cachorrão não namora, é só um pente, é só um lance Cachorrão não namora, é só um pente, é só um lance Para de falar esse papinho de romance Para de falar esse papinho de romance E quem tá vindo terrorista, solta, solta a bruxaria Cachorrão não namora, é só um pente, é só um lance Cachorrão não namora, é só um pente, é só um lance Cachorrão não namora, é só um pente, é só um lance Que eu sei que você gosta e fica maluca Pode parar na minha frente, olha pra trás e joga a bunda Na frente do terrorista, olha pra trás e joga a bunda Então roça e sente o volume na minha cintura Então roça e sente o volume na minha cintura Na frente do terrorista, olha pra trás e joga a bunda Então roça e sente o volume na minha cintura Esse é o DJ terror que tá barulhando tudo O Davi do terrorista não vai fazer uma pergunta Mano, o DJ terror não vai te fazer uma pergunta Eu sei que você gosta e fica maluca Pode parar na minha frente, olha pra trás e joga a bunda Na frente do terrorista, olha pra trás e joga a bunda Então roça e sente o volume na minha cintura Então roça e sente o volume na minha cintura